Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus que você já passou Nem era pra você Levanta Cuida de você Que tudo vai passar Que tudo vai passar Amor 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 Amém.